A Luana Andrade trabalha com produtos derivados do cupuaçu. Ela conta que mesmo após a estiagem, foi difícil encontrar a matéria-prima para fabricar as balas. Tivemos um pouco de dificuldade, né? Segundo os agricultores, esse ano está bem dificultoso, né? As copas de cupuaçu, mas graças a Deus a gente conseguiu sempre trabalhar. Mas nem por esse motivo, Luana deixou de produzir e entregar as encomendas. E este ano se anteciparam. Nós temos diversidade de licores, creme de cupuaçu, as balas, doces e biscoitos também. A Secretaria de Produção de Presidente Figueiredo adquiriu 10 toneladas de polpa da fruta, que será distribuído durante a festa do cupuaçu. A gente está batendo o recorde em compra de produtos advindos da agricultura familiar. E a polpa do cupuaçu, a Prefeitura está comprando na quantidade de 10 toneladas. E essas 10 toneladas, parte dela vai ser para as doces do município, para fazer balas, doces, para até uma parte ser distribuída no evento que vai ser realizado. E o restante para a degustação dos estandes, essa situação toda. Então, hoje a gente está comprando 10 toneladas ao preço de 15 reais, que é uma grande notícia que tem dado para ser pelos produtores, que está quase dobrando o preço do produto. Quem vem participar da festa este ano, deve aproveitar para visitar a Feira da Agroindústria Negócios e Economia Criativa, que fica bem ao lado de onde é realizado os shows musicais. E promete movimentar ainda mais a economia local. Ah, lembra da Luana do início da reportagem? Ela vai vender produtos derivados do cupuaçu durante a festa na Praça da Cultura.